Senhoras e senhores, voltamos! Soy el fuego que arde en tu piel Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo gameplay de Narcos Rise of the Cartel Vai cantar, eu quero que ele cantasse, é muito boa essa música Pam, 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 pam Soy el fuego que arde en tu piel Soy al agua que mata tu ciel El casti... E aí, manos, tudo bem? Vambora! Segundo episódio! Segundo episódio! Ah, vai ser sério? Vai até o fim? Não sei, vai depender muito de vocês Não era o meu plano Mas o pessoal veio no primeiro vídeo E questionou que não deu pra entender muito o jogo Que não deu pra ter uma opinião muito formada Que gostou muito do começo Então não entendia os reviews negativos e tal Então eu falei, ok, vamos continuar Fazer mais um vídeo Porque assim vocês conseguem ampliar Eu acredito também que grande parte disso aqui No final das contas é o fato da morte, né? Perder personagens e tudo mais Então, vamos juntos Vocês fizeram mais um vídeo Tem mais um vídeo Se você não viu, o primeiro link tá no topo da descrição Eu vou montar uma playlistzinha Não vai ficar na home do canal Mas vai ter a playlistzinha pra você ver na sequência Caso você viu o primeiro e esteja curioso Sobre o que aconteceu no segundo Tá aí uma playlist, né? Eu não esperava Eu pensei que ia ser só um vídeo Mas vocês quiseram mais um Então vambora Estamos aqui na mesa do Steve Murphy A gente vai dar uma olhada no mapa Eu já arrumei mais ou menos a equipe da última vez, né? Então na verdade eu vou só ir pra missão mesmo Vou começar essa missão E vamos ver o que acontece No momento a nossa elite tá aqui A gente tem o Domingues Que é um policial O Parra Que é um Search Block Eu não sei o que é isso Mas deve ser operação de busca A gente tem o Lázaro Que é um Operações Especiais O Murphy Que é líder do DEA Inclusive é o personagem da série, né? Do Narcos E o Costa Que é Demolição E a gente acabou de contratar Ele é um recruta Que estava disposto aí A lutar contra o tráfico Conosco Certo? Espero que vocês gostem Se você quer mais vídeo disso aqui Taca o dedo nesse like Deixa um comentário Pedindo-se pra você Tá bom Manda aí o comentário Fala Não, tá bom Deu pra entender Agora não É ok Enfim, vambora O Narcos tem alguns documentos Incriminadores nesse local Algumas missões Tem várias zonas de mobilização Você pode selecionar E colocar os seus membros Entre elas Ok, eu posso espalhar Galera Pra fazer a entrada mais Ah, olha só Porque Ah, tem O Costa e o Domingues Já estão aqui por cima do telhado Enquanto o Murphy E o Como é que é o nome desse aqui mesmo? É o Murphy e o Lázaro Estão aqui por baixo Pô, legal Enfim, mas eu não vi a historinha Porque o jogo me atrapalhou, né? Mas é isso mesmo A gente tem aqui em cima O Domingues e o Costa Ah, não Tá faltando um Eu ia falar O Parra tá aqui Será que eu consigo Botar o Parra Tipo aqui? Não consigo, né? Ah, consigo Beleza Eu vou fazer essa entrada aqui por baixo Por cima E aí o Murphy E o Lázaro Entram aqui por baixo Entendeu? Beleza Não ficou legal assim Ok Vamos terminar a mobilização Então é isso Vambora Vamos começar aí a nossa estratégia A princípio A gente tem aqui Alguns criminosos Espalhados pelo mapa Eu queria saber que Bom, tem esse mano aqui no meio E tem esse aqui no canto de cima Cara, você Domingues Por acaso Presto Você por acaso Tem visão dele? Não tem, velho Então o que a gente vai fazer é o seguinte Domingues Você vai pegar este cover E daqui você acerta Sim Aí na order Ataque Ataque Vambora É isso aí Beleza Eita Que o Murphy levou tiro Caralho Isso é um problema, hein, mano Calma A gente precisa pegar esse documento Que tá aqui em cima, velho E tem um segurança ali armado É o seguinte Cara O Domingues vai cuidar Dessa eliminação aqui, velho Beleza Hum, de dano foi ruim, hein, velho Cara Cara, eu vou acreditar que o cover dele tá bom Eu consigo Não, eu não consigo mais mudar, né Cara, eu vou terminar meu turno aqui no cover Eu ganhei meio ponto de observação Então ele tem um contra-ataque Ah, mano Os caras tão revezando O Murphy tá muito ferrado La pichurria Mano, eu vou acabar com esse cara aqui Eu preciso Eu preciso finalizar Beleza Beleza O Domingues tá inteiro O que eu quero fazer é botar uma pressão com ele Vambora Que eu conseguindo pegar esse high ground Eita, caralho Isso é um problema, hein, mano Nossa Arregaçou o Domingues, velho Hum, caraca Isso é um problema Quem eu tenho aqui, mano O Costa, velho Puta Mas o Costa tem pouquíssima movimentação O Domingues tá em risco Iminente Assim como o Murphy também Não tá numa situação muito agradável, velho Caraca Cara, que merda Que situação terrível, velho Mano, acho que a primeira coisa que eu vou precisar fazer É afastar o Domingues, velho Porque se ele ficar aqui A chance dele morrer é muito alta, mano Caraca Ele tá muito ferrado, velho Aquele cara tem uma arma muito boa, mano A gente vai ter que esperar eles vacilarem, mano Pode recarregar, velho Caraca, mano Já começou muito ferrado nessa aqui, velho Desgraçado Ele vai matar o... Matou o Domingues, irmão Meu Deus Fila da mãe, velho Ele matou E eu gastei a munição que eu tinha que... Meu amigo Que desastre, mano O Demolidor tem um tiro explosivo Que é o Costa E agora eu vou ter que manter ele seguro aqui Velho Que problema gigantesco, mano Meu Deus Mano, que desastre Calma Costa Você, no momento Não tem mais utilidade Como ordem, né? Como ordem, né? Mano A gente vai tentar, Lázaro De alguma maneira Avançar, mano Mas avançar por cima Tá muito difícil, velho Parece que daqui Aqui você tem visão, hein, Lázaro Boa Ah, mentira Que ele deu dois de dano com essa arminha Meio que é trefe, mano Cara, essa parte da operação Vai ter que ser com o Lázaro, mano Hum, tem um maluco ali, hein, velho Tentar pegar meio cover com o Lázaro aqui Puta, perto que eu vou expor muito ele Mas tudo bem Ai, cacete Nossa, agora eu tenho o maluco das explosões Aqui eu consegui levar três, hein, velho Tá, o Lázaro Tá extremamente machucado, mano E ali tem logo três malucos, velho Ele só poderia Mano, a chance dele morrer é muito alta, mano Eu precisava, de alguma maneira Recuar com o Lázaro Nossa, velho Será que eu vou acabar perdendo? Mano, pior que eu não queria perder os soldados aqui, tá ligado? Mas eu realmente preciso Deixa eu recarregar, mano Para, você vai ter que dar uma força lá, velho Vamos avançar contigo A la carreteira Puta, ele não vai pra cima, né Mano, ele vai pra cima, velho Os caras são... Mano, eu já perdi dois policiais Essa brincadeira, velho Mas você é a minha esperança, mano Ai Ai, meu Deus Eu tô tentando pegar meio cover aqui com o Murphy e ajudar, mano O Murphy acho que não pode morrer, né Isso vai ser um problema Reação em cadeia Ele ganha uma movimentação, uma habilidade a mais agora Troquei de arma Ai, cacete Cara, eu não sei o que acontece se o Murphy morrer Beleza, matei Agora eu preciso fugir com você, Murphy Urgente Urgente Cara, esse banco tá com 3 de vida Mas se ele avançar em cima de mim Eu tô muito ferrado, velho Talvez ele não desça E, velho, assim A real é que eu tô muito ferrado Tá ligado Beleza, ele optou pra recarregar Ótimo A seu serviço A gente que vai ter que rushar aqui, velho O Murphy não consegue nem se mexer mais Porque ele tá muito machucado, mano Boa, garoto Cara, se posicionar e esperar a movimentação deles É uma boa Atacar com um, esperar com a próxima e tal Beleza, os documentos estão aqui A gente tem mais um inimigo pra vencer E a gente tem o Costa O Costa é o que mais tá com energia, velho Então é isso que a gente vai tentar O que ele tem? Ele tem primeiros socorros Pode se curar, mano Boa Cara, essa operação agora é do Costa, entendeu? A gente vai ter que tentar movimentar Ele vai sair o máximo possível Ele tá lá dentro Ele não vai sair lá de dentro Ou o Costa não se mexe pra... Ah, ele não sobe Puto, o Costa não sobe, velho Tem que ser o Para e o Murphy mesmo Caraca, o Murphy tá muito fodido, velho Eu preciso dar um jeito de avançar ele Vou carregar a escopeta É, realmente O movimento defensivo eu acho que é a melhor ideia, entendeu? Tipo, um pra atacar e a maioria dos outros pra defender, sabe? Ó, essa é a casa Então é o seguinte Pega esse cover, Murphy Nossa, ele tá muito fodido, velho Tipo, a vigilância, mano Pô, mas eu ativei vigilância Nossa, lascou, velho Ataca Ah, não deixou eu atacar Mano, não deixou eu atacar, velho Que vacilo O líder morreu durante a missão Eu fracassei Mano Caraca, isso foi muito inesperadamente difícil, velho Como é que será que eu volto agora? Não, volta todo mundo inteiro Beleza Uma coisa que eu percebi é que o Costa Eu vou ter que usar ele com muito mais sabedoria Mas a movimentação do Costa é muito limitada, velho Meu Deus, vamos lá, mano Eu vou fazer um corte aqui E vou chegar mais ou menos naquela etapa Bom, pessoal Voltamos Agora a situação ficou bem diferente Eu ainda tive que perder um guarda Eu já percebi algumas coisas Jogar defensivo é muito importante mesmo no jogo, né? Eu não tinha meio que pensado muito bem ainda Na importância da defesa Então agora eu avancei com muito mais cautela Eu tenho uma habilidade de descansar Que deixa meus... Aí, ó Isso é uma das duas Aqui fudeu porque eu não tenho ângulo Tudo bem, tudo bem Faz... Olha, ele foi pra cima do meu do Costa, velho O Costa, por exemplo Eu vou economizar os tiros dele O Murphy, eu tô tentando, tipo Deixar ele o mais defensivo possível O Parra, mano Eu já fui pra... Vacilou, beleza É nóis Em posição Boa Falta um O cara que tá lá dentro O Parra e o Costa tão aqui O Costa é bem forte, né? Ele tem a granada Mas o cara tá, mano Full defensive ali Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte O Costa Ele tem que descansar Descansar é uma habilidade Que eu percebi que é importante Porque eu recupero um ponto de vida Tá ligado? Talvez o avanço com o Murphy Não seja uma má ideia agora Porque esse competidor maluco Vai ser braba Então vamos avançando devagarzinho Com o Murphy aqui Toda rodada que você não faz uma ação, né? A gente ganha meio de observação O cara tá lá dentro com dois guardados Então é um risco meio cruel Por isso que eu vou ainda bem devagarzinho Mas realmente Movimentar as peças Atacar Tem que ser com muita cautela Eu consegui matar três caras agora com o Parra Parado, tá ligado? Porque os maluco dão mole Então talvez ajude mais eu jogar safe do que eu meter o louco Tá ligado? Então por exemplo agora Agora eu vou meter uma ofensivinha Ó, o Murphy vai ficar esperando aqui Vamos ver se ele vai meter o louco e sair Porque talvez ele tenha a oportunidade de atacar Isso é uma coisa Eu preciso montar umas armadilhas pro cara também Então tipo assim Eu dou a oportunidade dele me atacar Ele vai se expor E aí no que ele se expõe É a hora que eu tenho que aproveitar E arregaçar ele de bala Com a galera que tá em espera, tá ligado? Então dessa aqui Infelizmente eu perdi um dos meus soldados ainda É muito difícil salvar aqui o maninho ali Até esqueci o nome Porque ele já morreu faz um tempo já Mas jogando mais safe A parada funcionou melhor, tá ligado? Então o que a gente vai fazer agora Eu vou pra ponta Pra porta de entrada aqui com o Costa mesmo Ah, não tem pontos Mas tudo bem Aí tem primeiro socorro Mas eu vou usar o primeiro socorro Porque ele restaura três pontos de vida Porque ele é meu tancão mesmo Ó, é isso, ó Viu? Atrair o cara, ó É isso que eu queria Porque o Costa, na real Ele precisa dar um tiro, velho Não chega, né? Por causa do teto da casa Então foi o seguinte Cara, na real Eu vou recuar o Costa pra cá Lá dentro não dá Porque pega no teto da casa Então ele vai só esperar mesmo Ele tem uma granada Opa, aí, ó Ué? Ah, não Costa não Acontece se eu atacar Só que ele vai se matar Eu acho que ele vai se matar, velho Ah, ele nunca atinge Onde ele toma dano, ó Então primeiro eu vou ter que me mover Eu vou me mover pra cá Ferrou Caraca, essa deu muito errado, mano Eu perdi meu granadeiro Eu não dei um tiro de granada Beleza, errou tudo, vacilão Cara, agora é isso O Parra vai vir pra cá E vai arregaçar ele na bala Mano, perdi Nossa, velho Perdi meu granadeiro, mano Que desastre É agora Ah, mentira, velho Que o jogo bugou, mano Vai, Marv Você vai finalizar esse cara aqui Ai, que fita, mano Mano, é brabo o joguinho, velho É brabo Tem que jogar, mano Dividir bem A movimentação e tal Vambora Coitado, mano Nossa, velho Eu perdi o granadeiro, velho Primeira missão do cara, mano Que vacilo, velho Que vacilo Seguro? Cara, isso foi muito difícil, mano A gente perdeu dois soldados Dessa brincadeira, mano Caraca Eu vou ter que pegar a manha É um jogo de mecânica simples, né Então eu vou ter que entender Essas mecânicas simples E usá-las de maneira Que eu não perca ninguém Porque eu tive duas unidades perdidas Caraca, mano SP ganha uma missão É dividida entre as unidades bônus E um bônus global Bônus global pode ser aplicado A qualquer um em seu roster Desde que não estejam no nível máximo Unidade de bônus SP É aplicado diretamente Ao seu esquadrão sobrevivente Para aquela missão Qualquer acesso SP Que não pode ser aplicado Devido ao nível máximo Será adicionado ao bônus global Então, beleza Todos eles têm mais um ponto aí De SP O Lázaro O Parra E o Murphy São muito... Mano, o Domingues E o Costa Morreram, moleque Vocês estão loucos, mano Caraca É muito pesado Muito bem Vocês estão fazendo ondas Uff Mano, próxima missão Vamos só ver onde é Recebemos uma notícia De uma reunião no centro Essa é uma informação sólida De alguns cinturões na área Deu uma olhada O pé Os chefões não vão utilizar A próxima etapa da operação Até pegarmos um peixe grande Vamos descer lá E trazê-los para o interrogatório Você precisa acordar E cheirar a coca, gente Esses caras preferem levar um tiro A falar com um gringo como você Não espere uma recepção calorosa Cara, que situação terrível, mano A recompensa aqui é alta É 16 mil dol Mas eu quero ver se eu consigo Distribuir esses pontos Olha, mano Tanto o Parra Quanto o Lázaro Estão felizes dessa missão, velho Reação em casa dele Ganha mais uma ação Quando matar um inimigo E contra-ataque adicional Posso armazenar um contra-ataque extra Ok Eu vou adicionar os pontos De habilidade dele Limite atingido Continuar a campanha Beleza Eu bati nível 2 Um ponto de ação para mover Se é uma distância curta Esse movimento não pode ser contra-atacado O cano cerrado Se chegará para atingir alvos Em uma área maior O pistoleiro Cara, eu gostei disso aqui, velho Me parece interessante Ah, posso escolher 2, velho E confirma O tiro ex da pistola Não me convence Tá, ele tá na limite Deixa eu ver Eu tenho pontos de habilidade Com o Torres e com o Parra 2 para o Torres Tá, e o Parra não tem mais Eu preciso curar o Parra Eu preciso curar o Lázaro Eu preciso designar para o esquadrão Ai, velho Eu preciso designar esses caras Tudo para o esquadrão também Eu preciso recrutar alguém, velho Porque morreu Mano Caraca, o Anderson do dia Mano, pegar uns caras O Ramirez e o Galvez São operações especiais O Reyes O Reyes custa 10k Porque ele é nível 2 Mas ele tem revólver, velho O revólver não é uma Não é uma parada boa Agora o Anderson do dia Me interessa, hein Mano, ele é o mais caro O Anderson Mas eu acho que Dependendo de como for Eu posso distribuir Anderson E Murphy Cada um de um lado Sempre que sua vida Estiver abaixo de 3 Você ganha mais 4 De distância de movimento Ele tem iniciativa Ele ganha 1 contra-ataque E arrancado Usa um ponto de ação Para ver se é uma distância curta Cara, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou contratar o Anderson E o Anderson já entra No esquadrão Designar para o esquadrão Beleza Esquadrão montado, velho Vamos para essa próxima missão Que chama Sob o Capô A gente tem que pegar as informações Em 3 locais diferentes E elas nos levarão aos alvos Que a gente tem que neutralizar A gente está levando O Anderson e o Murphy O Murphy eu posso colocar Com o Torres e com o Para E o Anderson eu posso colocar Com o Lázaro Assim a gente tem 2 esquadrões Dentro da missão Me parece ser Eles falaram que não tem nada mais perigoso Do que um Um lugar de acompanhantes Isso aí ele falou Que não tem nada mais perigoso Do que um homem Com nada a perder Vambora Tendo problemas Isso apareceu Tendo problemas Os homens São totalmente armando Velho e foda Hein, velho Caraca, mano É o patrôn E primo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Ah, o El Patron, eles ainda não sabem quem é o Patron, é o Pablo Vamos checar a área, nunca sabemos o que podemos descobrir É, então, mas isso é um problema, porque, ó, beleza A gente tem aqui, ó, um objetivo aqui, um objetivo ali e um objetivo ali Como eu falei, eu vou dividir dois esquadrões A gente tem o Murphy e o Lázaro aqui Eu vou fazer isso, eu vou deixar o Murphy com o Lázaro Aliás, inclusive O Parra tá aqui, mas o Parra pode ir com... Puta vida, hein, mano, os caras tão aqui, ó Eles estavam todos indo pela frente, eu vou distribuir eles pelo mapa Ó, o Murphy tá aqui, tá certo E o Torres também vem com o Anderson, beleza Ok, terminamos a mobilização A gente vai optar por dar vigilância aqui pra galera, certo? Porque essa galera aqui tá mais exposta A gente vai parar por aqui Esperar a movimentação dos caras pra entender o que eles estão fazendo O que eles estão planejando Tem o Murphy ali em cima O Murphy vai dar vigilância Todos alisados ganham um contra-ataque Beleza, é isso A gente vai tentar jogar um pouco mais safe aqui Porque eu não queria perder ninguém, velho Meu dinheiro tá muito curto O Lázaro, ele tem visão Será? Tem Então, Lázaro, pode começar, velho E vamos esperar É isso aí mesmo Beleza, o Lázaro já consegue finalizar aqui Começamos bem essa missão Ali eles estão evitando movimentação ao máximo A gente vai ampliar a vigilância aqui E vamos finalizar esse turno A parada é isso Turnos rápidos, entendeu? Murphy, como você tem a escopeta querendo ou não E uma movimentação boa Vamos pra cá com o Murphy Beleza, ele tá com um contra-ataque O Buddy tá bravo Não sei se eles estão estando de fundo Lá que tá rolando fogos Parece que esse lugar é uma fachada E dinheiro sujo deles Imagino quantas outras empresas aqui Estão no bolso deles Cara, eu não tô me apressando em avançar ali Porque o cara lá tá parado Ele não tá fazendo nada Ele tá esperando uma movimentação minha E ele está cercado, né? Então, assim O meu próximo objetivo É esse ali em cima Ou esse desse canto Que tem um guarda ali Mano, mirado na janela Então é o seguinte A gente vai tentar se movimentar Pra chegar ali Vamos lá Eita, Lázaro Aí ficou meio complicado pra você, hein, mano Ele tem tiro certo Ele pode mandar um tiro certo aqui Eu vou arriscar Ele tá com um cover meio razoável ali Então ele pode gastar um turno recarregando Os meus contra-ataques estão muito preparados Tá ligado? Então o Murphy pode vir pra cá E segurar Eu tô com dois contra-ataques com o Murphy, mano Aquele ali de cima, velho É uma situação um pouco mais complicada Mas o Lázaro agora é bem... Ah, mano Ele precisa de três rounds ainda Pro tiro certo Mas ele consegue atacar daqui Vambora Boa Belo turno pro Lázaro É isso, velho O Lázaro é uma força de elite, né? Então é importante eu saber utilizar bem ele e o Murphy O Murphy é forte, né? Eu tô upando mais A gente vai tentar fazer a abertura agora, Lázaro Então o que você vai fazer? Você vai vir pra cá E vamos esperar Mano, aquele criminoso ali Eu travei ele Eu travei muito a operação dos caras Com a posição dos meus guardas Entendeu? Como que eu vou entrar aqui, mano? Ah, mano Eu pensei que eu ia entrar por essa portinha Mas não é não Vou ter que ir por trás, é isso? É, mano Eu tenho que ir por trás, hein, velho Isso é um problemão Marge, você vem pra cá Mano, aquele ali travou, velho Tá em choque, é isso mesmo O criminoso não tem treinamento Não tem estratégia, tá ligado? Eles estão tentando sobreviver aí, irmão Pode gastar seu turno recarregando, velho A gente vai ter que meio que par Aqui, ó A escada tá ali atrás, tá ligado? Então a gente vai deixar isso aqui no esquema Murphy Você vai pegar esse cover Cacete Opa Calma Vou pegar esse cover aqui Boa Beleza Eu vou tomar tiro, provavelmente Não O cara não usou Ah, beleza Nice 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 demais, velho A gente vai posicionar aqui Beleza Caraca, velho Os criminosos estão sendo bem burros Isso tá me ajudando muito, mano Aquele ali tá bom Eu vou precisar dar um jeito de acabar com esse cara aqui, velho Seguinte Quem vai acabar com ele vai ser o Anderson Se eu tivesse o granadeiro aqui, eu tentava morder esse maluco, velho Vamos lá, Anderson, é você, mano Vou colar nesse aqui Arregaça Vambora, moleque Colamos no maluco, velho Tira de escopeta no peito, mano Ih, ali, ó Isso aí é um problema, hein Putz, eu não tinha visto isso, hein, mano Caraca, isso é um problema dos gravíssimos, velho O Murphy tá muito exposto aqui, mano Ai, que merda Calma, vamos pensar Ah, mano Não, não dá pra mover pra lá Caraca, isso é um problema muito grave, velho Eu vou jogar o Murphy pra cá Acho que é o mais distante que eu consigo fazer ele chegar E vou mandar ele... Ah, ele não pode descansar, velho Então recarrega a arma Cacete Putz, Lázaro, você vai morrer, velho Preparado Lázaro vai morrer, mano Putz, meu Deus Mano do céu É o movimento que os caras fazem, velho Eles acabam com a gente, mano Anderson, é você que vai ter que ajudar agora a decidir essa treta aqui, mano Putz, puta vida, velho Olha que da hora, velho Eles pulam, que fera Agora a parada é a seguinte Porque Eu vou ter que Cara, quanto ele tem de vida? O Anderson tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse cara tem 1, 2, 3 4, 5, 6 Mano, o Anderson tá com 2 tiros, velho Ele é minha solução Vamos já pra cá Vai ter que matar, mano Filha da mãe, o Anderson é foda Beleza, Murph Vou colocar o Murph pra descansar Porque ele machucou muito E a gente vai finalizar essa rodada É um inimigo, velho Beleza Beleza O Murph tá full Cara, não acredito, velho É, o maluco se escondeu no escritório ali Não vai sair mais não Vambora, Murph Peito aberto mesmo Puta, mano É impossível na operação Contra o narcotráfico Não perderam policiais Olha, meteu o louco, velho Meteu o louco Caraca Ele me tirou 3 de dano Com 1 tiro, mano Esse boneco é muito forte, velho Agora a gente vai ver Como que ele tanca uma escopeta Vai, Murph Não para Caralho Nossa senhora Eu tô com medo de fazer as missões E acabar, tipo, aparecendo mais inimigos Tá ligado? Então deixa eu descansar os pontos de vida do Murph Porque, tipo assim, ó Eu vou pegar os documentos Tá ligado? E talvez apareçam mais inimigos Vamos ver Beleza, é a hora, mano Mano, o Anderson é foda, velho Pegamos Olha dinheiro, meus amigos do DA Os reforços estão vindo Guardem o lugar Até chegarmos Ah, moleque Foi boa Foi boa, mano Foi boa, foi boa Foi difícil Ah, não guardem o lugar até o... Ah Ok, isso eu não tinha entendido Não guarde o lugar Eu pensei que era, tipo assim Estamos indo E a hora de... Meu amigo Hum, cacete Nossa, velho Chegou muito, mano Chegou muito criminoso, moleque E eles estão atacando, mano Nossa Precisava entender um pouco mais do ambiente Mas eu vou tentar acabar com esse cara O mais rápido possível, mano Cacete Escopeta, velho Colou no Anderson Nossa, vai tomar uma só, velho Vai tomar uma só, Anderson Você tá ligado qual que é o caminho, meu irmão? Regaça Sem boi, sem boi Hum, tá chegando mais, velho Mas acho que esse é o último, não é? O Anderson recarrega Descansa Será que ele vai atirar ainda? Não vai Acabou a munição Mas o Torres tem Então quem vai finalizar é o Torres Vambora Boa, mano Ciruga Tem esses maluquinhos vindo das ruas de trás, velho Tá, que ele vai arruxar no... É, ele vai arruxar no Anderson Esse aqui também Murphy recarrega Descansa Beleza Boa, mano Nice tiro, velho Ai Fila da mãe Deu dois de dano Arrumar um dos tiros, pelo menos Deixa eu ver qual é a minha chance 92% Tchau Rapaz Rapaz, que loucura Perdi um dos meus soldados, velho Ai, meu Deus Que loucura Missão completada, bom trabalho As informações que você conseguiu com esses defuntos Vão nos ajudar a pegar alguns cretinos de verdade Ok Foi boa, mano A cobertura essa vai ficar, né Não, o objetivo da guerra é a paz El Patron Cara, a gente foi muito bem A gente perdeu uma unidade A gente teve uma nota A Que poderia ser melhor Agora todas as unidades Podem subir mais níveis A recruta mais experientes Estarão disponíveis pela contratação Velho, Lázaro Lázaro está Lázaro morreu, velho Caraca, mano Mas a gente promoveu o Parra e o Torres Eles estão mudando muito bem E ele pode ganhar habilidades Pontos para depois de contra-atacar Recarrega sua arma automaticamente Recarrega automaticamente sua arma Nossa, muito bom, velho Nossa, vou colocar essas duas, velho Agente Agente Você acaba de ser apresentada ao El Patron Como é conhecido pelos seus seguidores E seu braço direito, primo Essa é a primeira vez que fizemos uma conexão positiva entre eles e o narcotráfico Trabalho impressionante, cavaleiros Aconselho a expandir suas operações Ih, garoto Você desbloqueou a campanha dos narcos A campanha dos narcos foi desbloqueada E está disponível na tela de seleção de campanha Que é, não é tão desinteressante da gente testar no próximo vídeo Se vocês quiserem ou não, né, velho Eu não sei se vai ter próximo vídeo ou não Vai depender de você Do seu like Da sua inscrição Se você quiser mais Não esquece de avaliar Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu Foi, mais uma vez Incrível, tá bom? Manos, é isso Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Um beijo Até a próxima E tchau